Reflexão bíblica sobre sabedoria A sabedoria que é diferente de inteligência provém das escrituras sagradas E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus Segundo Timóteo 3,15 Todo cristão deve pedir sabedoria a Deus Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus Que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera E ser-lhe-á concedida Tiago 1,5 Há dois tipos de sabedoria Uma terrena, animal e demoníaca E outra que vem lá do alto Quem entre vós é sábio e inteligente Mostre imansidão de sabedoria Mediante com digno proceder às suas obras Se pelo contrário Tendes em vosso coração inveja amargorada e sentimento faccioso Nem vos glorieis disso Nem mentais contra a verdade Esta não é a sabedoria que desce lá do alto Antes é terrena, animal e demoníaca Pois onde há inveja e sentimento faccioso Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins A sabedoria, porém, lá do alto É primeiramente pura Depois pacífica, indulgente, tratável Plena de misericórdia e de bons frutos Imparcial, sem fingimento Tiago 3, de 13 a 17 O homem mais sábio do mundo, o rei Salomão Nos deu o livro de provérbios para nos ensinar a sabedoria Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel Para aprender a sabedoria e o ensino Para entender as palavras de inteligência Provérbios 1, de 1 a 2 Jesus, quando prega sobre os últimos dias Nos fala de sabedoria Porque eu vos darei boca e sabedoria Que não poderão resistir Nem contradizer todos quantos se vos opuserem Lucas 21, 15 Jó, no livro que leva o seu nome Nos diz com quem está a sabedoria Está a sabedoria com os idosos E na longevidade o entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força Ele tem conselho e entendimento Jó 12, de 12 a 13 Paulo deixa bem claro que a sabedoria humana Não tem valor para Deus Porque a sabedoria deste mundo É loucura diante de Deus Por quanto está escrito Ele apanha os sábios na própria astúcia deles 1 Coríntios 3, 19 O rei Salomão nos diz que a sabedoria dá vida ao seu possuidor A sabedoria protege, como protege o dinheiro Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor Eclesiastes 7, 12 Paulo nos mostra a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos Ó profundidade da riqueza Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos E quão inescrutáveis os seus caminhos Romanos 11, 33 O mesmo Paulo nos diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento Estão ocultos em Cristo Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento Para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos Colossenses 2, de 2 a 3 Portanto, amados irmãos e irmãs em Cristo Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais Com gratidão em vosso coração Colossenses 3, 16 Que Deus nos abençoe Amém 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 Amém